Música Repetitivo vai definir se polícia pode criar sites para identificar envolvidos com pornografia infantil Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ vai definir Controvérsia cadastrada como tema 1222 Sobre a possibilidade de agentes da Polícia Federal criarem sites ou fóruns na internet Para identificar pessoas que compartilham arquivos de pornografia infantil A relatoria é do desembargador convocado, Jesuíno Rissato No recurso representativo da controvérsia, a defesa de um homem que foi preso durante a operação da Polícia Federal Alegou que houve ilegalidade na prática adotada pelos agentes Isso porque teria ocorrido flagrante preparado, o que violaria o Código Penal Na ocasião para identificar pessoas envolvidas em crimes de pornografia infantil Os policiais criaram com autorização judicial um fórum virtual na Deep Web Voltado para conversas sobre pedofilia Em razão do conteúdo virtual, foi verificado que o homem disponibilizou, transmitiu E divulgou vídeos e fotos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes Por isso ele foi condenado a três anos de prisão A defesa argumentou que se a Polícia Federal não tivesse criado o fórum Seria impossível afirmar que o homem teria compartilhado ou tido a intenção de divulgar o material de pornografia infantil Com a afetação do tema, o STJ vai decidir se é possível investigadores adotarem essa prática Ou se eles devem apenas monitorar as páginas já existentes na internet Para o relator, ainda que não haja uma multiplicidade de processos sobre o mesmo assunto O debate é relevante, já que a definição da corte balizará a atuação dos agentes responsáveis pelas investigações penais Em casos de difícil identificação do autor Cenário muito comum nessa modalidade de crime cometido no ambiente virtual Mesmo com a afetação do tema, não houve suspensão da tramitação de processos com a mesma questão jurídica Música Música